Alessio Alves, de 33 anos, se apresentou na 16ª Delegacia de Polícia de Uberlândia por volta das 4h30 da tarde. O depoimento do cabeleireiro durou um pouco mais de duas horas. Segundo o advogado de defesa, Francisco Roberto Rangel, Alessio disse para a polícia que não premeditou o crime. Eu acredito que não tem motivo da prisão dele pelo seguinte, primário, bons antecedentes, residência fixa, trabalho arranjado, um pai de família. Ele não é um bandido, houve um fato isolado na vida dele, então não há motivo para a segregação dele não. Mesmo tirando a vida? Se todos que tirassem a vida fossem presos, as nossas cadeias não cabiam mais gente. O homicídio aconteceu há menos de uma semana no maior shopping de Uberlândia. Alessio entrou armado nessa loja e disparou quatro tiros contra a vendedora Jaqueline dos Santos, de 25 anos. Jaqueline respondia por homicídio por ter assassinado a irmã de Alessio em fevereiro do ano passado. Segundo o delegado responsável pelo caso, Eduardo Fernandes, o que interessa para a polícia é que Alessio confessou o crime. A prisão preventiva do cabeleireiro deve ser pedida nos próximos dias.